Há muito tempo eu comprei uma igreja a preço de sangue, a preço de dor. Há muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Há muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador, que só se inclina ante a minha presença e não as ofertas de uma posição. Há muito tempo que estou desejando que mostre em minha imagem que é a do amor, que não se confunda entre tanta gente que seja diferente como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, tentando mostrar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união Eu quero uma igreja que saia o ferido, que quebre as correntes, liberte o cativo, esclareça a mente que está confundida e fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar transmita a esperança, a alma angustiada, eu quero uma igreja que saia as feridas da humanidade. Eu quero um rebanho onde minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde minha palavra seja o seu alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que com seu louvor, perfume meu trono me dando lugar, igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está igreja que foi perdoada e foi liberada do castigo atroz, aquela que ao ver se alguém está caído, estende a mão e concede o perdão, que igreja desperta já chegou o momento da tua redenção. Eu quero uma igreja que saia o ferido, que quebre as correntes, liberte o cativo, esclareça a mente que está confundida e fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar transmita a esperança, a alma angustiada, eu quero uma igreja que saia as feridas da humanidade. Eu quero um rebanho onde minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde minha palavra seja seja o seu alimento, ali quero morar. Eu quero uma igreja que saia o ferido, que quebre as correntes, liberte o cativo, esclareça a mente que está confundida e fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar transmita a esperança, a alma angustiada, eu quero uma igreja que saia as feridas da humanidade. Eu quero um rebanho onde minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde minha palavra querida seja o seu alimento, ali quero morar.